Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Laércio aqui do canal Gramática com Laércio e a pedido de muitos seguidores lá no Instagram comentando Laércio, fale um pouquinho da parte de língua portuguesa que vai cair no concurso do Banco do Brasil como eu devo estudar, de que maneira organizar meus estudos, já que eu tenho um pouco tempo, aí uns 3 meses preste atenção aqui, o conteúdo de língua portuguesa está bem tranquilo separei aqui os itens que estão lá no edital, então é um conteúdo bem enxuto, beleza? Eu vou te dar algumas orientações, algumas dicas para você gabaritar a parte de língua portuguesa Vem comigo aqui, mas antes, inscreva-se no canal e desce seu like, ok? Olha só, na parte de língua portuguesa, basicamente, vai cair, olha só Primeiro item, compreensão de textos Quando a banca fala compreensão de textos, basicamente, ela vai jogar lá algumas questões de língua portuguesa que você tem que responder com base no texto Laércio, como é que eu estudo para isso aí? Você vai baixar as provas anteriores da banca, examinadora, no caso César Grand Rio e responder as questões que são baseadas no texto Então, questões de compreensão e interpretação de texto, beleza? Já, já eu vou abrir a prova que eu separei aqui e mostrar para vocês como é que você deve articular e estudar a parte de compreensão de texto, beleza? Bom, temos dois aí, item 2, ortografia oficial Laércio, vou ter que ficar decorando as regras de ortografia? Não, como é que eu estudo ortografia oficial? Basicamente, quando você tem contato com o quê? Com a leitura Então, os candidatos que têm o hábito da leitura basicamente, quando vão fazer provas, têm facilidades em relação ao item de ortografia Orto quer dizer o quê? Correto Grafísica e escrita Então, escrita correta E nós vamos tendo contato com as palavras à medida que vamos lendo, tá bom? Não precisa ficar decorando regras gramaticais, beleza? Porque você esquece Então, você domina as palavras dentro da língua portuguesa a partir do momento que você tem o hábito da leitura Então, como é que você pode se preparar para esse item? Praticando a leitura Aproveite esse período aí para você ler bastante Ter contato com as palavras, praticar a escrita, beleza? Belezura aí, item 2, tranquilo Na prova de 2015 caiu só uma questão muito fácil Que foi basicamente cobrando acentuação em relação à ortografia Bem tranquilo, beleza? Bom, item 3 Laércio, como é que eu devo estudar o item 3? O item 3 está cobrando aqui, ó Classe e emprego de palavras Aqui, basicamente, ó Morfologia Eu vou deixar aqui no link Na descrição desse vídeo Um link com uma aula de 59 minutos que eu gravei sobre classe de palavras Uma aula completa Assista essa aula e depois comente se você gostou ou não É uma aula completa Aqui eu falo sobre as 6 classes variáveis E as 4 invariáveis Isto é, as 10 classes gramaticais Beleza? Eu vou deixar aqui o link na descrição Quando falamos em classe e emprego de palavras Você tem que saber Qual é a classe daquela palavra Dentro de um contexto Então a palavra pode ser um substantivo Mas dentro de uma oração De uma estrutura Ela pode encorpar outra classe gramatical Beleza? Então por isso que o edital cobra Classe e emprego de palavras Você está pensando aí nas 10 classes gramaticais Belezura? Tranquilaço? Item 4, olha só Emprego do acento indicativo de crase Então você tem que estudar crase Quais são os casos que você deve utilizar crase? Na prova de 2015 eu estava analisando Caiu apenas uma questão Tá bom? A prova do Banco do Brasil basicamente Tende a cobrar pelo menos um item Uma questão de cada item desse aí Então você tem que dominar a parte de língua portuguesa por completo Beleza? Caiu apenas uma questão Eu vou deixar aqui na descrição também Um vídeo que eu falo sobre crase Quando você deve utilizar a crase Tranquilaço? Vamos lá Item 5, olha só Sintaxe da oração e do período Quando fala em sintaxe basicamente é o que? É relação das palavras dentro de um contexto Então aqui você vai ter que estudar orações coordenadas Orações subordinadas Subordinadas adverbiais Substantivas, adjetivas Tem tudo aqui no canal Eu vou deixar aqui na descrição Os vídeos, tá bom? Para você assistir E também quando falamos de sintaxe Você tem que dominar os termos da oração Os termos essenciais Sujeito e predicado Os termos integrantes Complemento nominal Complemento verbal Os termos acessórios Então é esse conteúdo basicamente Que você vai estudar dentro da sintaxe Aqui é onde você vai gastar mais tempo estudando Tá bom? Então eu vou deixar vários vídeos que eu tenho aqui no canal Para você assistir e se preparar para essa área Beleza? Temos aqui item 6, olha só Emprego dos sinais de pontuação Bom, basicamente nós temos aí 10 elementos de pontuação Pensando aí no ponto final Ponto de interrogação Reticências Parênteses Quando você deve utilizar cada elemento? Tem um vídeo aqui no canal Vou deixar aqui na descrição Ele tem basicamente Se eu não me engano São 35 minutos Por aí 35 minutos Que eu falo sobre todos os elementos da pontuação A vírgula São 10 casos que você tem que utilizar a vírgula Então quando você deve Caiu questão na prova anterior Sobre vírgula Então dê forças nesse conteúdo aqui Estude o emprego dos sinais de pontuação Tá bom? E faça muitos exercícios Mas já já eu vou dar uma dica Para você resolver questões Tá bom? Bom, item 7 Olha só Concordância verbal e nominal Vou deixar os vídeos aqui também Para você assistir Tranquilaço Aqui tem alguns casos especiais De concordância Tá bom? Eu acho que caiu uma questão Na prova anterior Ok? Vem comigo regência Regência verbal e nominal Então você tem que estudar a regência dos verbos Caiu questão sobre isso Tá bom? Na prova anterior Caiu uma questão Se eu não me engano Aí casou com colocação pronominal Que é o item 9 Colocação pronominal Quando você deve utilizar a próclise Mesóclise e a ênclise Tem uns vídeos sobre regência e colocação pronominal Também vou deixar aqui na descrição Então basicamente tem aulas aí Sobre todos os conteúdos Para você assistir de graça Ok? Então caiu a questão Sobre todos os itens que foram cobrados E lembrando Para você saber crase Que é o item 4 Você tem que saber regência Que é o item 8 Belezura? Deu para ter um panorama geral Da parte de língua portuguesa? É um conteúdo bem resumido Comparado aí com outros concursos Como PRF Polícia Federal Outros concursos Tem basicamente mais conteúdo de língua portuguesa Aqui está bem resumido Bem tranquilo Agora olha só Separei aqui a prova anterior Essa prova é de 2015 Se eu não me engano Tem aqui algumas questões de língua portuguesa São 10 questões Faça o seguinte Entre no site PCI Concurso E baixe todas as provas E não veja o gabarito Tá bom? E responda essas questões Depois que você responder todas as questões As 10 Aí você vai lá no gabarito E vê quais questões você acertou E quais você errou Depois que você fizer isso Você volta nesse conteúdo aqui E marque Bom, eu errei uma questão De colocação pronominal Então eu vou estudar Rever Resolver várias questões De colocação pronominal Para eu não errar na prova Ah, eu errei uma questão De concordância verbal e nominal Então você vai lá A gramática Pega uma gramática Vai lá na parte Concordância verbal E revise tudo Faça mapa mental Tá bom? Para você Basicamente não perder pontos De língua portuguesa Porque tem um peso muito grande A parte de língua portuguesa Nesse concurso Tá bom? Bom, gente Então é isso Não vou dilatar muito Esse vídeo Tá bom? Tem uns conteúdos aqui no canal Para você assistir Então vou deixar os links aqui É na descrição Beleza? Qualquer dúvida Você me chama lá no meu Instagram Laesso Underline Pro Tá bom? Siga lá no Instagram Se você ainda não é inscrito no canal Aproveite Inscreva-se Até a próxima aula Bons estudos E fique com Deus